Oi, pedi pra não me procurar, não tem mais nada seu aqui, atrapalhou o meu jantar, minha mina tá na mesa, é, agora que cicatrizou, não toca na ferida mais, se um dia você me amou, me deixa ser feliz em paz, ela tá me chamando, eu preciso entrar, será que ainda não percebeu, que me perdeu, se ela vir me perguntar, quem bateu na porta, você fica muda, não chora, me ajuda, se ela então desconfiar, já tem uma desculpa, amor, não preocupa, era só a vizinha, pedindo açúcar, oi, pedi pra não me procurar.